Bem-vindos à terceira parte desta série sobre a democracia. Hoje vamos falar sobre aquilo que são as atuais fraquezas do sistema português, da democracia liberal no contexto português, e algumas soluções, eventuais soluções que poderíamos ter para, no lugar desse mesmo sistema, ter um sistema melhor. Pois bem, a primeira falha ou a primeira fraqueza do sistema político em Portugal é a falsa separação de poderes. Como em qualquer democracia liberal, e falámos disto no primeiro episódio, existe uma falsa sensação de que os poderes estão separados a partir do momento em que o sistema político não prevê grandes restrições ou significativas restrições para o poder económico entre usar-se e influenciar os poderes políticos. Falámos em termos executivos, falámos em termos daquilo que é o poder legislativo, no sentido em que estes mesmos poderes dependem de pessoas para preencher estes mesmos cargos, como vimos na primeira parte. Essa é a prioridade do sistema democrático, é a garantia de um governo para as pessoas, de uma representatividade para as pessoas e não o cumprimento das suas vontades. Portanto, esses mesmos cargos precisam de pessoas e essas pessoas têm que concorrer entre elas. Para concorrer, precisam de meios, precisam de dinheiro e, portanto, nós vimos no primeiro episódio também que normalmente ganha quem tem mais dinheiro à sua disposição numa campanha política. Isso é interessante, não só noutros países ocidentais, falámos da questão dos Estados Unidos, mas, no caso em Portugal, vemos que existe aqui uma disparidade natural entre aquilo que é o universo socialista, o universo social-democrata e, por exemplo, os partidos à direita. Estão muito abaixo e não conseguem competir a 100%. Até porque, se vocês forem a ver, esses mesmos partidos, por exemplo, um caso de um PS ou de um PSD, têm uma grande máquina autárquica, têm uma grande máquina burocrática, não só na administração pública, mas também na administração local, mais local. Isso faz com que tenhamos grupos de interesse, por exemplo, sindicatos, que tenham essa mesma vertente de maior apoio a certos partidos. No caso, por exemplo, de um PS ou de um PSD, não necessariamente sindicatos, mas vão buscar muito aquilo que é o seu interesse aos sistemas burocráticos, ou seja, pessoas que estão a trabalhar diretamente para o Estado, dependem daquele mesmo emprego, dependem que essa mesma máquina estatal não diminua e, portanto, o PS e o PSD garantem sempre que essa mesma máquina vá aumentando, como tem aumentado nos últimos tempos, em troca, por exemplo, da filiação ou de uma certa quantia que vai, obviamente, ajudar a que esse mesmo partido que cumpra os interesses dessa mesma pessoa seja eleito. A questão dos grandes grupos económicos, para não soar muito à PCP, é outra. Vamos falar dela, certamente, noutra série ou noutro vídeo. Mas, se vocês repararem, existe uma maior concentração, por exemplo, em PS ou PSD, até porque interessa existir essa previsibilidade. Ou seja, o Estado vai estar sempre com certas regulações que impedem mais concorrência. O Estado, que tem sido governado por PS e PSD, já tem um histórico com esses mesmos grupos que dominam certos setores e, portanto, isso também vai ao encontro deles e essa previsibilidade também vai ao encontro desses grandes grupos. A questão do igualitarismo, portanto, aqui não numa vertente tão económica, mas numa vertente mais social, mais moral. Vemos que, por exemplo, o voto tornou-se uma arma subversiva, de certa forma. A partir do momento em que pessoas que não partilham um passado comum com Portugal já podem votar. A partir do momento em que nós colocámos a votar pessoas que não necessariamente estão a contribuir para o próprio país. Um exemplo concreto é, por exemplo, a subsidiodependência, que tem uma clara tendência a votar em partidos que querem continuar a si mesmo a subsidiodependência, ao invés de a cortar. Portanto, isto é um exemplo. Claro que a própria manutenção desse mesmo sistema é do seu interesse e, portanto, uma solução que venha de fora para consertar essa mesma subsidiodependência, por vezes, não interessa muito, porque no médio e longo prazo não é a prioridade. A prioridade é sempre o curto prazo. Portanto, esse igualitarismo também foi mau nesse sentido. O facto de darmos o acesso à vota toda, toda a gente, como vocês sabem, eu também sou crítico disso, sou a favor de uma democracia mais corporativa. Ou seja, o facto de estarmos a colocar alguém que não tem qualquer tipo de experiência num certo setor a votar sobre esse mesmo setor, até na visão de Schumpeter, é negativo, no sentido em que as pessoas vão ser influenciadas por quem já faz parte dessa mesma elite, de quem a tem acesso às máquinas estatais. Ou seja, vai ser sempre uma elite em condições normais de estabilidade a usar o poder que tem para gerar consentimentos, gerar consensos de forma artificial para que as pessoas comuns depois sigam essas mesmas proposições, embora não sejam técnicas, não sejam especialistas em áreas nas quais vão votar. O facto de não saberem muito de certas áreas faz com que a sua opinião seja mais moldável. E, portanto, esse igualitarismo também foi mau nesse sentido. Mas quem devia ou não votar no contexto de uma democracia não necessariamente liberal, fica para outro vídeo. Se gostarem desse vídeo, comentem. Se acharem que é um tema interessante, comentem. E subscrevam o canal para não o perder. A questão da subversão tolerada, ou seja, nós agora passamos a tolerar a subversão. As pessoas pensam que a subversão acaba por ser uma mera prática militar, às vezes. Ou seja, estamos num contexto militar, a subversão é a intrusão e sabotar certas coisas, sabotar certa infraestrutura. Não necessariamente. A subversão tem que deixar de ser entendida como um ato prático, um ato físico, um ato militar, para ser entendida como um ato psicológico, um ato moral. A subversão, por exemplo, de certos partidos que têm agora esta mesma representatividade, e conseguem, através dessa representatividade, influenciar certas políticas públicas que culminam na entrada, por exemplo, de centenas ou centenas de milhares de pessoas que não fazem parte do povo português, pode fazer com que o povo português seja substituído na sua própria terra e depois, demograficamente, democraticamente, não seja sequer recuperável. Isto é o que está a acontecer neste exato momento. É o que está a acontecer, por exemplo, em países como os Estados Unidos, é o que está a acontecer, por exemplo, em Portugal. E, portanto, essa mesma subversão de partidos, por exemplo, mais à esquerda ou mais liberais, que aceitam essa entrada massiva de pessoas e essas mesmas pessoas depois não vão votar contra os seus próprios interesses, vão olhar muito mais para os seus interesses e daqueles que são seus parecidos e não vão estar a colocar, obviamente, em primeiro o povo português, o povo nativo. E, portanto, se a política tem como objetivo a gestão dos interesses desse mesmo povo, desse mesmo povo que se deve cá em primeiro, porque foi esse mesmo povo que criou esse mesmo sistema democrático em Portugal, fizemos com que esse mesmo sistema tivesse a substituir o povo na qual, supostamente, numa visão maximalista, disse que ia defender. Portanto, isto é subversivo, torna-se antipolítico, torna-se uma subversão daquilo que é os interesses da população nativa. E, portanto, a política aí já não está a servir os interesses da população nativa. Na verdade, está a ir contra ela, mas a subversão faz com que eles nem sequer percebam isso. A própria questão da representatividade, ou seja, neste momento em Portugal nós temos grandes etapas de representatividade, ou seja, muitas etapas até que algo seja cumprido. Rousseau defendia um sistema o menos representativo possível, de maior democracia direta possível e faz-me lembrar aqui um bocado a Suíça, no sentido em que existe mesmo muita autonomia nos cantões a nível local e existem referendos constantes. Ora, não é o que nós temos em Portugal. Nós não temos mundos referendos, nós temos uma concentração do poder nos partidos, no sentido em que temos uma partidocracia. Sem estar numa lista partidária para a Assembleia da República, não consegues estar na Assembleia e defender algo que tu, por exemplo, acreditas e que milhares de pessoas podem votar. Isso não é possível. Ou seja, tens de estar sempre confinado àquilo que são os principais interesses da partidocracia. Pior, no sentido em que a partidocracia é dominada por dois grandes partidos, a bipartidocracia, que, por acaso, agora até está a ser de certa forma enfraquecida à medida que um outro partido, o terceiro partido, chega, vai entrando e tentando entrar nessa mesma área e tentando destornar um deles. Atomização social. Como vimos no segundo episódio, isto, na verdade, é uma grande fraqueza da democracia liberal na sua própria perspetiva, no sentido em que enfraquece a própria democracia liberal. E, portanto, é preciso arregimentar, é preciso agregar, é preciso apostar nesse mesmo associativismo. Nós vemos que o associativismo pode ser uma solução a essa mesma atomização, mas sem arregimentarmos, sem criarmos instituições que tenham um sentido ideológico e de defesa patriótica por algo que todos temos em comum, que é Portugal, é a única coisa que todos temos em comum, é o facto de sermos portugueses nesta nação. Se nós não tivermos essas mesmas instituições, esses mesmos meios da regimentação, não temos uma comunidade nacional. Temos várias comunidades até o ponto em que vamos diminuindo na escala e, na verdade, os indivíduos estão atomizados. Portanto, precisamos dessas mesmas instituições da regimentação, precisamos dessas mesmas instituições que agreguem a população em termos de objetivos comuns, objetivos nacionais que nos façam unir todos por algo que é maior do que nós. E, portanto, a democracia liberal não se foca tanto nisso e vemos os resultados. Uma sociedade cada vez mais atomizada e isso também é mau para a própria democracia liberal. Vemos que a democracia liberal se tornou antinacional, no sentido em que a democracia liberal não criou travões à venda da nossa soberania, não criou travões à venda daquilo que são os nossos próprios interesses. À medida em que vai tolerando partidos que, para todos os efeitos, defendem essa mesma venda de soberania total a Portugal, estou a falar concretamente do Volte, que na altura não se conseguiu legalizar diretamente, no sentido em que havia uma certa inconstitucionalidade com o seu propósito, mas as instituições em Portugal nada fizeram para o impedir e agora existe. Portanto, um partido que acha que Portugal devia deixar de existir para passar a ser parte de uma federação é permitido. Isto é objetivamente antinacional. É anti-Portugal no sentido da sua soberania e independência para sermos apenas uma província da União Europeia. Mas é primitivo, é legalizado. E depois temos outros partidos que objetivamente odeiam a história de Portugal, querem diabolizá-la e querem que Portugal passe a ser apenas uma ideia e não uma realidade física, uma realidade política concreta. Estou a falar concretamente de partidos mais à esquerda e, portanto, torna-se antinacional nesse sentido e a democracia liberal depois acaba por enfraquecer a própria nação e a própria nação que deu origem a essa democracia liberal, como vimos no segundo vídeo, vai acabar por substituí-la por outras coisas que estão longe de cumprir com aquilo que devia ser o seu propósito. Por último, temos o semipresidencialismo e a rotatividade. Ora, isto não é exclusivo da democracia liberal, mas no caso português eu acho que nós devemos ter um presidencialismo ou uma monarquia onde o rei é a figura central. Não uma monarquia liberal, mas uma monarquia tradicional. E nesses mesmos casos eu não acho que o poder de veto seja 100% suficiente. Não. É um bom passo no sentido em que temos essa mesma figura que é votada ou aclamada ou apoiada a nível nacional, mas nós precisamos também de ter esse mesmo poder a propor legislação de forma mais constante, a ter um papel mais interventivo naquilo que é a condução da própria legislação e não ser apenas um corta-fitas. Portanto, atualmente o semipresidencialismo fez com que essa mesma figura de chefe de Estado tivesse esse impacto a nível internacional, é certo, e mesmo assim depende, porque está a dividir com o próprio governo, com o próprio executivo, e, no outro sentido, num sentido diferente, não consegue ser um ator de proposta, de iniciativa legislativa, como, na minha opinião, deveria ser, no sentido em que o executivo devia estar mais próximo daquilo que vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o presidente já tem essa iniciativa, embora também, na minha opinião, essa mesma democracia liberal esteja a travar demasiado aquilo que deve ser o poder do presidente. Eu acho que o poder do presidente dos Estados Unidos também não é tão grande como deveria ser, mesma coisa, por exemplo, no Brasil, e o caso, por exemplo, aqui do nosso presidente da República, especialmente, que ainda tem menos poderes do que o presidente dos Estados Unidos e do Brasil, também deveria ter muito mais. No sentido em que não é só votar, também é ter essa mesma iniciativa, também é ter essa mesma iniciativa política de ser mais interventivo e ser uma figura maior do que, por exemplo, um técnico, como, por exemplo, um ministro ou alguém que faz parte dessa mesma administração que deveria ter um papel mais secundário, ou seja, de gestão nacional mais técnico. Enquanto que essa figura aí, sim, já tem um papel mais ideológico, já tem um papel mais interventivo daquilo que é a cultura nacional, a cultura política e, de certa forma, também daquilo que é a gestão da política interna para tentar fazer com que este país, de certa forma, seja algo maior, que vá de acordo com certas ideias, certos ideais. Estamos longe de ter um Portugal onde a classe política sonha e tenta prosseguir um certo objetivo e um certo ideal. Longe disso, é apenas a gestão da notícia do dia-a-dia, tentar garantir a próxima reeleição daqui a quatro anos e não pensar no longo prazo onde o presidente, na minha opinião, até devia ter não um mandato de cinco anos, mas até sete ou oito no sistema presidencialista e o rei, obviamente, aí sim pode pensar mais no longo prazo porque se nós não pensarmos no longo prazo e estivermos viciados neste ciclo quadrional, vamos estar sempre, sempre, sempre a pensar no curto prazo e muito longe, muito afastado daquilo que deviam ser as tendências a nível de longo prazo para nos prepararmos para o futuro, para nos precavermos para o futuro e para estarmos prontos para vencer no futuro. Obrigado por teres chegado até ao final do vídeo. Deixa like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto, tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo de Salações Patrióticas e Viva Cristo Rei! e Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Obrigado.